Olá, quinta-feira, 10 de março de 2022, está no ar a rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou Daniela Aires e vamos com os destaques da edição de hoje. Educação ambiental é incluída no currículo escolar dos alunos da rede municipal de ensino. Agronegócio, em meio ao risco de desabastecimento de fertilizantes, pode basalto, pode ser alternativa. E ainda, vacinação contra a Covid-19 em livre demanda continua na cidade. Essas e outras notícias a partir de agora na rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Uberlândia no ar pra você O prefeito Odelmo Leão lançou ontem o programa de educação ambiental para as escolas municipais. De acordo com a secretária de educação Tânia Toledo, a iniciativa tem o objetivo de desenvolver a conscientização dos estudantes e da comunidade escolar para a criação de uma cultura de respeito à vida e ao meio ambiente. Sobre esse assunto, vamos ouvir a secretária. De forma a conscientizar os estudantes e a comunidade escolar para o desenvolvimento de valores que possam permitir uma integração mais plena dentro de uma cultura planetária e sistêmica. A educação ambiental deve conceder às pessoas uma percepção crítica e global do meio em que vive, esclarecendo valores e desenvolvendo atitudes que lhes permitam adotar uma posição consciente e participativa dos recursos naturais para a melhoria da qualidade de vida. O vice-governador de Minas Gerais, Paulo Branche, acompanhou o lançamento do programa e comentou sobre a importância desta pauta nas salas de aula, tanto para os estudantes quanto para a sociedade como um todo. Essa preocupação ambiental está introjectada nas pessoas. Em circunstância, ninguém vai deixar de reconhecer que o futuro do nosso planeta passa pela nossa atitude daqui para frente. Isso não é atitude radical de ambientalista radical, os extremos climáticos já estão saltando nos olhos. Nós tivemos aqui agora em junho ou julho, no Alto Paranaíba, que teve geada no Alto Paranaíba, as enchentes cada vez mais intensas, as secas e outros fenômenos climatológicos. Então, a questão do ambiente veio para ficar. Na educação infantil, a abordagem será feita durante o dia a dia dos estudantes. Para quem frequenta do primeiro ao quinto ano e do Programa Municipal de Alfabetização de Jovens e Adultos, o PEMAJA, será assegurada uma hora-aula semanal sobre o tema. Já do sexto ao nono ano, serão quatro horas-aulas semanais. Para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, serão duas horas-aulas mensais. E durante o encontro com o vice-governador Paulo Branche, o prefeito Odelmo Leão defendeu o uso do pó de basalto como remineralizador de solo para reduzir a dependência da importação de insumos para a fabricação de fertilizantes. Odelmo também apresentou o projeto do primeiro polo agro-mineral verde do Brasil, lançado aqui em Uberlândia no ano passado. Afinal, a cidade está em uma região abundante em rochas ricas em minerais que são importantes para a boa saúde das plantas. Entre as opções, o basalto, uma rocha silicática de origem vulcânica, é a principal fonte de pó destinado à remineralização do solo. O destaque está nas concentrações de cálcio, magnésio, potássio e silício. Está em andamento o esquema livre demanda de vacinação contra a Covid-19. Vamos saber um pouco mais. A Prefeitura de Uberlândia implantou o esquema de livre demanda e descentralizado para vacinação contra a Covid-19. Adultos, adolescentes e crianças que estiverem aptos para a segunda ou terceira dose devem procurar, de segunda a sexta-feira, uma das 66 salas de vacinação nas unidades de saúde da cidade para receber o imunizante. O estudante Luiz Fernando Campos, de 24 anos, esteve hoje cedo em uma das unidades de saúde para se vacinar e fez questão de nos contar como foi tranquilo. Eu soube pelas redes sociais da Prefeitura, então foi recomendado que as pessoas se dirigissem às unidades de saúde. E aí eu vim bem cedo no primeiro horário do dia e foi bem tranquilo. As oito horas já começaram a atender e eu achei muito bacana, né, bacana o município dar esse suporte para o cidadão. E está sendo bem organizado assim como quando chamavam pelo SMS, quando tinha um agendamento. Está bem tranquilo. E veja só como é fácil, é simples você saber se já está no prazo para poder receber tanto a segunda dose quanto a dose de reforço. A Prefeitura elaborou um sistema online de checagem que indica se você está apto ou não a procurar uma dessas unidades. A coordenadora do Programa Municipal de Imunização, Cláudia Oliveira, fez um balanço sobre a primeira semana do esquema livre demanda. Então, nós fizemos uma avaliação positiva desse momento, tendo em vista que nós já vacinamos mais de 9 mil pessoas, se considerarmos acima de 5 anos. É um saldo muito positivo. As vacinas estão disponíveis, já 66 salas de vacina, tanto para criança quanto adulto. Inclusive a primeira dose, segunda dose ou a dose de reforço para todas as faixas etárias. Lógico, a gente sabe que poderá ter desabastecimentos momentâneos, enquanto nós temos estoque no programa de imunização. Nós vamos providenciar rapidamente o reabastecimento. Caso não tenha estoque no programa de imunização, precisamos de um novo repasse de doses por parte da Secretaria Estadual ou até mesmo do Ministério da Saúde. Então, as pessoas estão, nesse primeiro momento, se adaptando a essa nova modalidade. A gente sabe que a gente tem algumas situações de, às vezes, nos primeiros dias, como na segunda-feira, algumas unidades não estavam abastecidas ainda com todas as vacinas, pois recebemos as vacinas na segunda-feira. Prontamente, fizemos uma força-tarefa para que todas as unidades estivessem abastecidas com todas as vacinas. Para reforçar aí, então, um pouco de paciência, caso você chegue a alguma unidade e, naquele momento, não encontre a vacina da qual você precisa, porque, conforme esses imunizantes vão chegando ao município, é feita a distribuição entre as salas de vacinação. E acompanhe também no portal da Prefeitura para saber se você já está no período em que pode receber tanto a segunda dose quanto a dose de reforço. Eu mesma fui uma das pessoas que conseguiu se imunizar agora, no começo da semana, quando passou o prazo para a terceira dose, os quatro meses entre a segunda e a terceira dose e vale muito a pena a gente ficar atento, a gente tem que se cuidar. Não basta só tomar as precauções, que é usar máscara, higienizar constantemente as mãos e também manter distanciamento, procurar estar em locais ventilados, evitar aglomerações. Esses são cuidados que são permanentes, mas a vacinação é a nossa grande aliada para continuar combatendo o avanço da Covid-19. E o Procon Móvel continua com atendimentos gratuitos no Pequiz. O Procon Móvel está na Avenida Wilson Rodrigues da Silva, número 91, no bairro residencial Pequiz, até amanhã. O veículo itinerante da Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor de Uberlândia presta atendimento gratuito aos moradores dessa região, do meio-dia às cinco da tarde. Não há necessidade de agendamento e durante os atendimentos, os protocolos de biossegurança em vigor são respeitados. As melhorias na iluminação pública seguem com a substituição de lâmpadas de vapor de sódio pela tecnologia de LED. Nos próximos dias, está prevista a ação nos bairros Jardim Canaã, Laranjeiras, Panorama, Santa Luzia, Jardim Sul, Osvaldo Rezende, Saraiva, Shopping Park, Aclimação, Jardim Europa, São Jorge e Centro. O levantamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Urbanos mostra uma economia de energia de quase 40% só com a modernização já implementada. A expectativa é que essa economia passe de 50% até a conclusão do projeto, que deve ser finalizado ainda este ano. Até lá, aproximadamente 90 mil pontos de luz estarão modernizados com redução de cerca de 2 mil toneladas de gás carbônico por ano. Chino de Notícias Educação, Prefeitura continua credenciando motoristas para transporte escolar municipal. A Secretaria Municipal de Educação segue com importantes ações para atender os alunos da rede municipal de ensino neste retorno obrigatório das aulas presenciais. Para reforçar o cadastro de reserva de prestadores de serviço do transporte escolar, a pasta ressalta que o credenciamento continua aberto no portal da Prefeitura. Para acessar, basta buscar por www.uberlândia.mg.gov.br. Cultura Você já prestigiou a exposição Fragmentos Autobiográficos da Nininha Rocha? O primeiro piso do Centro Administrativo cedia até o próximo dia 21 a exposição Fragmentos Autobiográficos em homenagem à artista Nininha Rocha. A mostra foi organizada pelo Equipo Público e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo em celebração ao Dia Internacional da Mulher, comemorado no último dia 8 de março. A visitação é aberta ao público e ocorre a partir do meio-dia. Já começou inclusive hoje. Vem pra cá! Ficamos por aqui com mais uma edição. Obrigada pela sua audiência, a Rádio Nossa Cidade, Secretária Municipal de Governo e Comunicação, Ana Paula Junqueira, jornalista responsável pela edição Biamontes, responsável técnico Cristiano Silva, Prefeitura de Uberlândia, fazer mais, fazer bem. Até mais! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no portal da Prefeitura e nas redes sociais.